Por aqui né Laís? Só o Casey vai pra cá. Ai! Que susto! Minha nossa! O que que é isso? A Cris passou o protetor. Olha lá a cara dela. Tu 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 tu! Ô Casey, você vai pra aí Casey? Casey, vai por aqui Casey? Falou. Vamos ver depois. Depois a gente combina as coisas. A gente combina outras cachoeiras, fazia outras barragens aí. Tá bom. Carozela. Deixa eu ver. Minha nossa! Melhorou? Tá melhor? Vamos, dá pra chegar. Sim, dá pra chegar, não dá bem. Bora. Falou Casey? Só o Casey vai subir? Falou. Vamos. Vamos. Vai aumentar o estrago, hein Casey? Tá, precisa subir a sua pontuação lá, hein? Ah, não vale a parecida, hein? É, mas... Não, por aí. Vamos. Vamos? Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Gostou lá, né? Essa máquina sua é a prova d'água? Sim. É. 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 Eu vi sequela ali na água e falei, ué. Ah, vamos lá. Tem que ser, né? Tem que ter perdido. A água pra entrar em máquina, beleza. Não, eu sei. É só ela. Tem que ter perdido. Tem que ter perdido. Três. Tem que ter perdido. Tem que ter perdido. Tem que ter perdido por lá. o case é engraçado né, o case é lindo e boa E aí Vai na rua! Devagar! Bike à frente! Vai lá, Pedro! Na cachoeira dos búfalos! O retorno! Talboté! Vamos pedalar! Vamos lá, Marco! Angelo! Faria! Lu! Pedro! Eu, Marcelo! Nas trilhas de monta-bike! Tem café! Não tem! Caramba, nem café! Água tem? Tem! Uhul! Tem café! No bule! Tá animado, né? Aqui na roça! Cadê o gaúcho? O gaúcho tá meio deslocado! A recepção dessa! A recepção dessa! Minha nota! O cara é quieto! Sossegado! Não, tá aí atrás! Mas! Ela fica por último, né? Passando a régua! A recepção dessa! O rapaz! O rapaz do Pilar do Rio Grande! Quieto! No nosso chegado! De mereça! Ele faria! Pegar aqui! No nosso queiro! Tchau! Tchau! A recepção dessa! Tchau! Marcos, gostou da cachoeira? Legal, né? Mais ou menos? Ah, ela não tem tanta água, não, a onça tem mais. Ela não tem muita água, assim. É pequenininha, né? Ah, sim. Opa! É, acesso, é. A das onças é melhor, daí tem mais água, dá pra você nadar, tudo. Mas não dá pra ir lá, tá fechado, ó. Tranquilo aí? Parar, a gente já tirava as rodas ali, tirava. Mano, eu erro, ó, no problema, dá pra fazer uma manutenção geral. Vamos lá. Não, não dá pra fazer uma manutenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô Lu, teve umas fotos que você gostou no Instagram, eu acho que foi da tartaruga, do selfie, não lembro direito, é, não foi? Isso, 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 é, foi quarta-feira que tava mergulhando. É lá no fundão, daí eu mergulhei por trás dele, assim, tirei a foto. Você mergulha com cilindro? Não, sozinho, livre, de meia, é. Não, mas é acostumado já. Você vê? Uma delícia. A gente tá querendo marcar pra ir pra lá, pras couves, pra mergulhar também. Então... Ah não, mas daí é diferente. Daí é cilindro, é, não, é a pinéia. É, cê viu essa raia, que linda, o que aconteceu? Foi, anjo, caiu? Quer tirar a roda? Quer, qualquer coisa a gente arranca. Tira as duas rodas, tira as câmeras pra ver se não tem nada errado. Tá tudo bem aí? Ó a moto! Cê derrapou? Ah é? Mas foi na parte da frente ou não atrás? Meio. Meio? É a caixa de bola, central. Tem ferramenta aqui, se precisar de desmonta. Precisa de óleo, alguma coisa? É, tem corrente nova aqui também. Ó o carro, carro, carro. Carro! Filiviana! Tá, e cê não usa óculos de proteção? Tá com óculos? Não, de proteção. Tem um que encaixa assim. Opa, nossa, parco! Escorregou. Escorregou. Essa batrilha. Não, não é, a batrilha é pedra. Escorregou na pedra, né? É. É. Escorregou na pedra ali, aquela pedrinha lateral ali. Escorregou pra ter um busão enquanto eles ainda estão estão indo pra lá. Escorregou. Escorregou a pedra ali Dalgou mas! Asjunta ele assim, também tem um excepcional爾 Tchau, tchau. 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 Tchau.